Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iremos fazer o nosso primeiro bolo de séries famosas aqui no canal com uma decoração bem simples, mas que combina muito com o tema da série. Gostou? Então continue assistindo o vídeo! Iniciando então pela massa, na batedeira adicione 5 ovos inteiros e 1 xícara e meia de açúcar refinado. Inicie batendo na velocidade média e vá aumentando gradativamente para formar uma grande espuma esbranquiçada. Bata por aproximadamente 10 minutos ou até ele dobrar de volume. Quando ele dobrar de volume e ficar bem esbranquiçado, adicione 250 ml de leite morno com 100 ml de óleo. Eu aqueço os dois juntos no micro-ondas por 1 minuto. Não precisa ferver, gente, basta aquecer. Com a batedeira ainda ligada, acrescente 1 colher de essência de baunilha ou a essência de sua preferência. E bata brevemente apenas para todos os ingredientes se misturarem por completo. E pode retirar da batedeira. Agora, pessoal, você vai peneirar 2 xícaras de farinha de trigo aos poucos na massa e com o auxílio de um fuê ou de uma espátula, mexa devagar para a gente não perder o ar da nossa massa. Caso você faça esse processo, gente, rapidamente, a massa vai perder as bolhas de ar que formou na batedeira e, consequentemente, vai interferir no crescimento da massa e deixá-la bem pesada. Então, peneire a sua farinha que fará toda a diferença no resultado final do seu bolo. E para finalizar a massa, acrescente 1 colher de sopa rasa de fermento em pó. Mexa apenas para agregar todos os ingredientes. Transfira a massa para uma assadeira. Aqui estou utilizando a forma de 20 de diâmetro por 10 de altura. E leve para assar em um forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutos, dependendo do seu forno. Retirei a massa do forno e vou deixar ela esfriar em temperatura ambiente. Partindo para o recheio, em uma panela adicione uma caixinha de leite condensado, uma xícara e meia de leite em pó e uma colher de margarina. Misture todos os ingredientes e, em fogo baixo, mexa até formar um ponto de brigadeiro. Passe para um refratário e coloque um plástico em contato para não criar aquela mata grossa que fica por cima. Deixe ele esfriar em temperatura ambiente, não leve a geladeira. Isso, gente, vai manter a cremosidade e a textura dele. Isso serve para brigadeiros tradicionais, beijinho e qualquer outro tipo de recheio de bolo, que você vai usar no mesmo dia. Deixe sempre esfriar em temperatura ambiente. Na batedeira, adicione 200 ml de chantilly bem gelado e bata até formar aquele ponto de chantilly firme. Retire da batedeira e, como o brigadeiro de leite em pó já frio, eu vou misturar aos poucos o chantilly para formar uma mousse de leite em pó bem saborosa e consistente. Primeiro, gente, eu vou misturar rapidamente o chantilly, mais o brigadeiro, e depois eu acrescento o restante do chantilly e mexo bem devagar. Fica muito consistente e com um sabor divino. Partindo para a montagem do bolo, eu dividi meu bolo apenas no meio, pois eu quero que ele tenha uma camada única de recheio e bem generosa. Mas caso queira fazer duas ou mais camadas de recheio, basta partilhas em mais bandas. Faça uma calda de leite em pó, água e açúcar, e umedeça muito bem a primeira banda do bolo. Acrescente o recheio e espalhe bem. Deixe ele bem retinho, gente, para que fique uma camada de recheio sem buracos e bem reto. Adicione a segunda banda do bolo, lembrando de colocar aquela parte onde fica a casquinha do bolo, sempre em contato com o recheio e umedeça. Leve na geladeira por no mínimo quatro horas, ou freeze por no mínimo uma hora. E para a decoração do bolo, bata 400 ml de chantilly, e com o auxílio de uma espátula, faça uma camada bem lisinha de chantilly. Fiz aquela calda maravilhosa para decorar o bolo, e dar um ar de gotas de sangue escorrendo pelo bolo, que fica bem legal. Se quiserem que eu faça um vídeo só de caldas para decoração, deixe nos comentários que eu faço para vocês. Para aplicar no bolo é simples, gente. Basta você fazer esse movimento de vai e vem, controlando a quantidade de gotas que você quer por cima do bolo. E olha o efeito lindo que ele dá. Separei um pouco de chantilly e tingi de preto. E com o bico 35 da Magu, vou fazer algumas rosetas na parte de cima do bolo. Tenha paciência na hora de decorar o bolo, gente. Não faça com pressa, faça as rosas devagar, com calma, que com certeza o resultado vai ficar maravilhoso. E no rodapé do bolo, eu fiz pequenas conchinhas para dar o acabamento. Coloquei o restante da calda no centro do bolo, adicionei o tuper com o tema da série, e glitter para dar um brilho. E esse foi o resultado do bolo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe sua curtida e compartilhe com as suas amigas e os seus amigos confeiteiros. Um beijo e até a próxima!